Esse recado é para os nossos queridos telespectadores do Extrapolar. Como vocês devem ter notado, na semana passada nós reprisamos um programa e vamos reprisar alguns, mas muito pouco. Isso tem um motivo, não é, Giovanni? É isso aí. Estamos organizando a nossa segunda temporada. O Extrapolar vem com assuntos novos, mas especialmente pensando em vocês. Pois é, gente. A proposta do Extrapolar, desde o início, é sempre trazer novidades. E o Extrapolar, em cada temporada, vai estar de cara nova. Vinheta nova, conceito novo, assuntos novos. E nessa segunda temporada, nós vamos contar com a sua interatividade. Você vai participar do Extrapolar. É isso aí. A sua história vai fazer parte da nossa história. Então, nós temos assuntos muito bacanas que, com certeza, você vai se identificar. Tu deixa eu adiantar um pouquinho? Vamos lá, cara. Posso, não é? Então, assim, ó. Quer participar do Extrapolar? Entre no www.extrapolar.com.br. Lá você vai entrar no nosso site, vai ver os assuntos da próxima temporada. E eu já vou dar uma palhinha. São sete pecados capitais, não é? É isso aí. Quem nunca sentiu raiva? Quem nunca sentiu inveja? Quem é super vaidoso? Quem tem aquela preguiça que não dá vontade de sair de casa? Pois é. Os nossos assuntos vão ser esse. Com certeza, você vai se identificar com algum deles. Tem alguma história bacana pra contar? Ou sua? Ou de alguém próximo? Entre no nosso site, inscreva-se, conte a sua história, que quem sabe você vai participar aqui do nosso Extrapolar, segunda temporada, com tudo novinho pra você. Estamos esperando a sua participação. Ela é super importante pra nós. E de antemão, não é, Giovanni? Vamos agradecer o carinho que a gente recebeu com essa primeira temporada, a receptividade das pessoas, que foi muito boa. Foi muito grande, né, Cari? No Brasil inteiro. Isso que tá nos dando um braço, né? Muito número de e-mails, mensagens que nós recebemos. Inclusive, essa segunda temporada já é inspirada em algumas sugestões dos nossos queridos telespectadores. Então, vai lá, ó. Corre no nosso site, www.extrapolar.com.br, olha os assuntos, inscreva-se e participe conosco. Esperamos vocês!